Olá, o crescimento da extrema-direita no plano mundial e inclusive na América Latina, tem conduzido continuamente a uma vulgarização da palavra fascismo. Reduz-se o fascismo a toda forma de manifestação de luta coletiva ou de manifestação de mobilização coletiva extremamente conservadora que visa depor um determinado governo ou então que recorre a formas violentas de ação. Então, embora estes sejam elementos do campo tático e estratégico do fascismo, é necessário compreender que o fascismo é historicamente um fenômeno datado. Um fenômeno datado que comporta certos elementos que podem ser resgatados como ideário para aquelas manifestações mais conservadoras e ultra-reacionárias. O que assistimos hoje é a retomada de parte deste ideário reatualizado para as condições contemporâneas do capitalismo na sua fase mundializada ou globalizada. Isto coloca a necessidade permanente de estudarmos o fenômeno na sua gênese para compreendermos o que ele significou e, a partir disto, extrair também elementos que se mantêm no tempo presente ou são reapropriados no tempo presente como instrumento de ação, como forma de ação. Diante disso, vamos discutir hoje um texto de Palmiro Troviati que está no livro Lições sobre o Fascismo. Um livro que há muito tempo desapareceu das livrarias, mas que, no entanto, procura compreender quais são os elementos constitutivos do fascismo na Itália, em que bases sociais os fascistas italianos se apoiaram a fim de conseguirem dar um golpe de Estado. O texto que vamos discutir hoje de Palmiro Troviati, que está neste livro Lições sobre o Fascismo, livro que foi publicado nos anos 80, se chama Os Caracteres Fundamentais da Ditadura Fascista. Palmiro Troviati foi um dos mais importantes intelectuais do Partido Comunista Italiano. E este livro, este conjunto de textos, que estão reunidos sob o título de Lições sobre o Fascismo, faz parte de conferências que ele ministrou em 1935 para militantes do partido e para trabalhadores. Torviati começa observando neste texto os caracteres fundamentais da ditadura fascista. Ele começa com uma pergunta. O que vem a ser o fascismo? Qual a sua definição mais completa? A estas duas questões, ele responde, O fascismo é uma ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas, mais ultranacionalistas, mais militaristas, mais imperialistas do capital financeiro. Lembrando aqui que a definição de capital financeiro que prevalece neste momento é aquela que aponta para a fusão do capital industrial com o capital bancário, conforme podemos ver nos estudos de Lenin, como também nos estudos de Hilferding, entre outros. Torviati observa também que para o movimento fascista conseguir expressão na Itália, ele precisava da ligação de dois elementos. O primeiro deles é a implantação de uma ditadura burguesa. E ditadura no sentido de um Estado forte, de um Estado que elimine as liberdades individuais e que elimine a estrutura parlamentar clássica. E, de outro lado, a adesão das massas, sobretudo das massas pequeno-burguesas, comerciantes, pequenos proprietários e até mesmo uma parte da classe trabalhadora, aquele setor menos politizado da classe trabalhadora. São alguns elementos que vão compor esta massa de pequeno-burgueses. destaca também, e isso é importantíssimo para compreendermos o fascismo, que o fascismo tem um conteúdo de classe. E por que é importante observar este elemento? Porque é uma tendência muito constante nas análises recentes de procurar individualizar as manifestações ultra-reacionárias que encontramos no plano mundial. Acaba-se colocando no primeiro plano indivíduos. Então, o ditador X em tal país, o ditador Y em outro país, ou uma liderança política conservadora, num país acolá. Toliatti está tentando para o fato de que certas lideranças estão à frente do movimento fascista, mas que não podemos perder de vista a composição de classe do movimento fascista. Quais são os elementos, os extratos de classe que aderem a este projeto? Observa também que não é possível falar do fascismo em geral. O fascismo pode ter formas diversas em diversos países. Em tempos diferentes, num mesmo país, o fascismo assume aspectos diferentes. Com isto, ele está procurando buscar a particularidade do fascismo. É impossível falar de um fascismo em geral. Pode-se mapear quais são os traços gerais do fascismo, mas não imaginar que todas as suas manifestações se dêem de maneira idêntica e, ao mesmo tempo, em diversos países. Ele coloca, neste processo, uma outra questão. Por que o fascismo se desenvolve nas primeiras décadas do século XX e não em um outro tempo histórico qualquer? responderá a esta questão com o argumento de que é nesta etapa do desenvolvimento histórico, portanto, esta etapa do desenvolvimento do capitalismo monopolista, que nos encontramos com uma quadratura, com uma conjuntura na qual, em determinados países, a burguesia se sentia ameaçada pelas formas democrático-burguesas por ela mesma criada e, fundamentalmente, a forma parlamentar. É este temor da burguesia em relação ao crescimento do movimento de massas e, também buscando responder a um desenvolvimento acelerado do capitalismo nas suas próprias fronteiras, que conduzirá determinados países, determinadas nações, a adotarem o fascismo como uma estratégia de salvação do capitalismo. Diz Togliatti. Nos encontramos face a essa forma que é uma ditadura aberta, não camuflada, das camadas mais reacionárias e mais chauvinistas, militarizadas, nacionalistas da burguesia, a fim de garantirem os próprios interesses de classe do capital. Ainda que a massa seja atraída para o movimento fascista, o que está em pauta para o movimento fascista é garantir os interesses do grande capital. Discursivamente, o movimento fascista pode acenar com melhorias para as massas, mas, na prática, o que o movimento fascista, e no caso aqui, ele está analisando o movimento fascista na Itália, na prática, o que este movimento perseguia era realizar os interesses do latifundiário, do capitalista industrial, do banqueiro, entre outras frações da burguesia. Togliatti, ele coloca uma outra pergunta na sua análise, na sua conferência. Por que o fascismo, por que a ditadura aberta da burguesia se instaura neste período? E responde, não se pode saber o que é o fascismo se não se conhece o imperialismo, ou seja, aquele estágio avançado do desenvolvimento capitalista e as características que acompanham a luta de classes neste estágio avançado do desenvolvimento do capitalismo? Ele, neste momento, faz uma pequena síntese da leitura que Lenin desenvolve a respeito do imperialismo, resgatando os pontos nodais do estudo de Lenin, que estão condensados no livro O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, diz Togliatti. O imperialismo, segundo Lenin, é caracterizado por, primeiro, concentração da produção e do capital, formação dos monopólios com uma função decisiva na vida econômica. econômica. Segundo, fusão do capital bancário com o capital industrial e formação à base do capital financeiro de uma oligarquia financeira, ou seja, de grandes grupos onde os interesses bancários estão fundidos com os interesses da indústria. Terceiro, grande importância da exportação de capitais. Lembremos que Lenin observa que a concentração de capitais conduz necessariamente a um acúmulo de dinheiro que precisa ser transformado em capital. Daí a exportação de capitais e empréstimos para países daquilo que à época eram conhecidos como países subdesenvolvidos. Quarto, surgimento de associações monopolistas internacionais de capitalistas e, finalmente, repartição da terra entre as grandes potências capitalistas que podemos considerar concluídas. Aqui, apenas uma observação. Disse há pouco que à época eram chamados de países subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos. Na verdade, esses países que estavam fora do núcleo europeu eram considerados os elos débeis do capitalismo para sermos justos aqui com a análise de Lenin. O termo de países subdesenvolvidos surgirá muito depois. Continua Toriati. O imperialismo tem uma tendência à transformação reacionária de todas as instituições políticas da burguesia. Isso não quer dizer, no entanto, que necessariamente o imperialismo conduza ao fascismo. Toriati está procurando apenas demonstrar que o estágio de desenvolvimento do capitalismo à fase imperialista propiciou o surgimento em determinados países do fascismo como alternativa para a burguesia que estava procurando acumular cada vez mais capitais. O imperialismo é a base sobre a qual podemos assistir uma transformação de todas as instituições políticas da burguesia, uma transformação reacionária. E esta tendência se manifesta em suas formas mais consequentes com o fascismo. Feita esta afirmação, ele coloca mais uma pergunta. Por que? Responderá Toriati. Por que? Dadas as relações de classe e dada a necessidade para os capitalistas de garantir seus próprios lucros, a burguesia deve encontrar formas para exercer uma forte pressão sobre os trabalhadores. Por outro lado, os monopólios, isto é, as forças dirigentes da burguesia, se concentram ao máximo e as antigas formas de governo tornam-se obstáculos ao seu desenvolvimento. A burguesia deve tornar-se reacionária e recorrer ao fascismo. Lembrando que Toriati está destacando aqui que esta não é uma marcha inevitável. Vai depender muito da estrutura interna de cada país. No caso daqueles países dos anos 30, a solução fascista foi a solução encontrada pela Alemanha e pela Itália. Mas a mesma solução não foi dada pela França, pela Inglaterra e por outros territórios da Europa, por outras nações da Europa. Mas fato é que onde o fascismo se implanta, o que se tem é uma estrutura cada vez mais reacionária, um Estado cada vez mais antidemocrático. Isso não quer dizer que o Estado seja democrático. O Estado é sempre um Estado de classe. Ele pode romper esta dimensão de ser um Estado de classe apenas dentro de determinadas processualidades, como aquelas analisadas por Marx, por Lenin, que corresponderiam à ditadura do proletariado, que seria uma fase de transição da sociedade burguesa para o modo de produção comunista. Observa, Toliatti, que as probabilidades de instauração de uma ditadura fascista estão ligadas ao grau de combatividade da classe operária e à sua capacidade de defender as instituições democráticas. Portanto, a instauração do fascismo passa também pelo grau atingido pela luta de classes em determinada nação, em determinado tempo histórico. Quanto mais devem se colocarem as massas face à emergência de soluções reacionárias ultraconservadoras, mais amplo será o caminho aberto para a instauração de formas de Estado totalmente antidemocráticas, totalmente em ruptura com a democracia burguesa mais tradicional. Quando o proletariado não o quer, diz Toviati, é difícil derrubar essas instituições democrático-burguesas. Essa luta pela defesa das instituições democráticas se amplia e se transforma em luta pelo poder. Se transforma naquela luta parlamentar na qual você tem o proletariado ou a classe trabalhadora tentando conquistar o poder pela via legal. É lógico que a via legal é a via mais reformista possível para a classe trabalhadora. Marx e Lenin não trabalham com a conquista do poder político através da via legal e sim através da luta de classes propriamente dita, luta de classes esta que conduziria a ditadura do proletariado, esse estado de transição que conduziria por fim ao modo de produção comunista. Toviati observa também que o termo fascista é empregado de uma maneira imprecisa como sinônimo de reação terror, etc. Ou seja, basta termos ações violentas para que se fale que é fascismo. Ele está atentando para o fato de que o fascismo é um fenômeno muito mais complexo do que estas ações violentas ou estas ações que buscam instaurar o terror. O termo fascismo é empregado de uma maneira imprecisa como sinônimo de reação, terror, etc. Isto não é justo ou isto não é correto. O fascismo não significa apenas luta contra a democracia burguesa. A ditadura fascista se esforça por ter um movimento de massa organizando a burguesia, mas também a pequena burguesia. Daí que é muito comum encontrarmos franjas da classe trabalhadora ou da pequena classe média envolvidas nestes movimentos. Não basta apenas que você tenha a vontade do alto empresariado, do grande empresariado, do grande capital em instaurar um Estado fascista. Muito menos basta você ter a adesão de determinadas partes da estrutura militar ou mesmo toda a estrutura militar ou fascismo para poder se implantar, ele depende também de uma adesão daqueles extratos da pequena burguesia e também de franjas da classe trabalhadora. Toliat cita um exemplo. No período de desenvolvimento do fascismo italiano, antes da marcha sobre Roma, a conquista das massas pequeno-burguesas descontentes foi um sucesso, ou seja, houve a conquista por parte do ideário fascista dessas massas pequeno-burguesas e esta adesão foi capitaneada com a inspiração da grande burguesia. Essa massa era então representada pelos ex-combatentes, por certas camadas de camponeses pobres que viam no fascismo uma possibilidade de enriquecimento e também por uma massa de desqualificados de esposate criados pela guerra. Esses desqualificados seriam basicamente aqueles indivíduos que estavam tendendo para se transformarem em parte constitutiva do lumpen proletariado. Os ex-combatentes, os desqualificados não eram indivíduos isolados, mas uma massa e representavam um fenômeno que possuía aspectos de classe. Então, Toliath não está procurando observar estas individualidades, esse amálgama do qual se serve o fascismo para compreendê-los enquanto indivíduos, e sim para compreendê-los enquanto elementos pertencentes a uma classe que aderem a um projeto que necessariamente não é o seu. Lembrando apenas que a marcha consistiu, não foi apenas uma marcha, a marcha consistiu numa série de manifestações que atingiu o seu ápice em outubro de 1922 e prepararam o golpe de Estado que conduziu Mussolini ao poder. Prossegue Toliatti, é necessário investigar o caráter de classe da ditadura fascista. A ditadura fascista surgiu na Itália em razão de debilidades e de riscos pressentidos pela classe burguesa italiana em relação aos seus interesses diante do crescimento do movimento operário italiano e, em particular, diante do crescimento do Partido Comunista Italiano. Ele coloca, por sua vez, uma afirmação bastante e bastante interessante, sobretudo quando se pretende fazer ciência. Observa Toliatti, é necessário compreender a estrutura de classes do fascismo porque quando nos equivocamos na análise, nos equivocamos também na orientação política. Portanto, não entender a complexidade do que é o fenômeno fascista pode conduzir à construção de respostas que não contemplem o cerne do problema e conduzem o movimento de resistência ao fascismo para o plano da debilidade da ação. Toliatti observa, mais uma vez, que o fascismo se desenvolve porque as contradições internas, no caso aqui a Itália, chegaram a tal ponto que a burguesia foi obrigada a liquidar as formas da democracia burguesa, então vigentes na Itália. Um segundo elemento que ele aponta é o de que para que o fascismo se implante, é necessário a mobilização da pequena burguesia. E esta mobilização continha elementos de reforço da grande burguesia na medida em que ela lhe permitia governar com métodos diferentes dos métodos democráticos. Por outras palavras, as massas são atraídas para o movimento fascista e acabam viabilizando uma maior dominação do grande capital sobre o conjunto da nação italiana. destaca também Toiate que para a existência do fascismo se faz necessária para a existência de uma ditadura fascista se faz necessária a presença de uma massa reacionária que está disposta a abraçar um projeto de Estado altamente antidemocrático. democrático. Portanto, o fascismo vai buscar nas fileiras do proletariado uma parte desta massa mais conservadora. Isto acontece muito nos movimentos de extrema direita hoje, que vai buscar tanto aqueles que têm medo, que vai buscar junto à classe trabalhadora e a baixa classe média e mesmo os extratos médios um pouco mais elevados, vai buscar tanto aqueles que têm medo do comunismo, que veem por toda parte o perigo vermelho, como também aqueles que são motivados por uma determinada crença religiosa de que é necessário ter um Estado forte para que se preserve a crença em Deus ou em outras entidades divinas que estejam ligadas à Igreja Católica ou seja, uma expressão do cristianismo. Então, o fascismo tem que catalisar também estas massas para ter um instrumento de ação ou para ter uma base de ação. Na sequência, Toriati procura compreender um pouco o que é a ideologia fascista e não apenas a base social na qual se apoia o fascismo. E lembremos sempre que ele está se referindo aqui ao fascismo tal como se desenvolveu na Itália. Dirá ele, a ideologia fascista, o que ela representa nesta luta? O que a ideologia fascista representa nesta luta? Ele vai dizer, o fascismo não é uma ideologia monolítica, é uma ideologia ecrética. O elemento comum a todos os movimentos fascistas e a que ele extrapola o caso italiano, o elemento comum a todos os movimentos fascistas, ela é de saída por toda parte a ideologia nacionalista exarcebada, ou seja, em todos os movimentos fascistas vamos encontrar esta ideologia nacionalista, esta exaltação da pátria, esta exaltação da liberdade, esta exaltação de um governo forte e também este medo ao comunismo. A ideologia fascista prossegue toliate, contém uma série de elementos heterogêneos, ela serve, estes elementos heterogêneos têm uma finalidade, quando se levanta, por exemplo, a bandeira Deus, Pátria, Família e Liberdade, como é o caso recente no Brasil, e com isso não queremos dizer que estamos diante do movimento fascista, e sim de movimentos que extraem elementos da ideologia fascista, quando se evoca, por exemplo, este conjunto Deus, Pátria, Família e Liberdade, estes elementos heterogêneos cumprem uma finalidade. Diz toliate, a ideologia fascista contém uma série de elementos heterogêneos, serve para unificar diversas correntes na luta pela ditadura sobre as massas trabalhadoras e para criar com este fim um amplo movimento de massas. A ideologia fascista é um instrumento criado para manter ligados estes elementos. Portanto, quando se evoca Deus, Pátria, Família e Liberdade, isso não tem a ver com um indivíduo que está reproduzindo continuamente este conjunto de elementos, tem a ver com a intenção de catalisar vários extratos ou várias franjas das classes sociais existentes. Pegar uma parte dos trabalhadores, pegar o religioso, pegar a classe média, pegar aquele que tem medo do empobrecimento e pegar também, é lógico, a própria alta burguesia que tem interesses diretos na instauração de uma ditadura de caráter fascista. contra a tendência a considerar a ideologia fascista como algo de solidamente constituído, de acabado, de homogêneo, é necessário fazer uma investigação, uma vez que o fascismo se parece mais com um camaleão do que tudo que se possa imaginar. ou seja, o fascismo adapta o seu discurso e ele adapta o seu discurso para conseguir catalisar os vários extratos de trabalhadores e os vários extratos da pequena, média e grande burguesia. Toriatti observa ainda como se colocou na Itália num determinado momento o problema da organização da ditadura fascista e como se conseguiu organizar o movimento reacionário. Esta é a grande questão, responde ele. Vamos às origens. Por um lado, havia uma crise revolucionária, revolucionária, ou seja, o crescimento do movimento operário, o crescimento do partido comunista, começava a provocar medo na grande burguesia. A burguesia se achava impossibilitada de governar com os velhos sistemas, uma vez que começa a se expandir também a democracia parlamentar com o crescimento do movimento operário. Há um descontentamento geral e não podemos desconsiderar que este descontentamento, ele resultava também dos resultados colhidos pela Itália durante e com o término da Primeira Guerra Mundial. E há uma ofensiva sobre a classe, e há uma ofensiva da classe operária. A classe operária estava se organizando e os partidos comunistas da Europa também estavam na ofensiva. Esta organização da classe operária se dava no caso italiano através de greves políticas, de greves gerais, entre outras formas mais contundentes de mobilização. No pós-guerra, este temor da burguesia ao crescimento do movimento operário, o temor de uma onda revolucionária na Europa e, em particular, na Itália, vai reforçar a adesão desta burguesia e a sedução que o fascismo vai ter sobre parcelas mais despolitizadas da classe trabalhadora e também dos extratos médios da burguesia. Fato é, diz Togliatti, que o fascismo vai ser a expressão da impossibilidade para a classe dirigente italiana de aplicar a velha política reformista, ou seja, a democracia parlamentar burguesa, o que significa também a possibilidade da perspectiva do capital de estabelecer concessões a determinados grupos, a determinadas reivindicações. Diante da resistência da burguesia em fornecer avanços ou garantir avanços para o desenvolvimento da classe trabalhadora e pressionada pela própria classe trabalhadora, opta-se por uma forma de ditadura burguesa sob aparência parlamentar. É importante observar que no campo discursivo os fascistas não apontavam claramente para a supressão de toda forma de representação. no poder eles vão eliminar essas formas de representação, mas no terreno ideológico necessariamente isso não aparece no primeiro plano. No caso italiano, um dos grandes obstáculos para a dominação da grande burguesia de historiati foi o desenvolvimento do partido socialista italiano. mas a isso se somou também o despertar político de franjas do campesinato, de partes do campesinato. Assiste-se a um crescimento dos movimentos camponeses com ocupações de terras no sul da Itália, no chamado Mezzogiorno, entre outras mobilizações de massa. Este crescimento do campesinato para o campo político foi conduzindo também a uma possibilidade de unificação entre as lutas urbanas e as lutas rurais, entre os operários e os camponeses. E a partir deste momento a ameaça ao capital se torna mais evidente para a burguesia italiana. Diante disto, a solução encontrada pelo capital na Itália foi liquidar o parlamentarismo, foi liquidar as formas democrático-burguesas mais tradicionais. O descontentamento não se estende, não era apenas mais dos operários, envolvia outros extratos de classe. Isso não quer dizer que toda pequena burguesia aderiu ao fascismo, mas que o fascismo encontrou na pequena burguesia um elemento para constituir a sua linha de frente. Toriati observa também que o fascismo foi ganhando expressão na medida em que a partir do final dos anos 1910 se desenvolvem os fati de combatimento. E o que eram estes fati de combatimento? Fundados em março de 1919, estes fati de combatimento tinha como finalidade estabelecida por Mussolini desencadear uma guerra revolucionária, revolucionária aqui para os fascistas, seria a derrota do movimento operário, não é revolucionária no sentido de conquista do poder político pela classe trabalhadora e sim derrota da classe trabalhadora. Desencadearam uma guerra revolucionária que visava acima de tudo combater os bolcheviques que propunham uma revolução na Itália. Toriati vai observar como que a ideia de revolução é desvirtuada no discurso dos fascistas. Revolução não é mais você lutar pela derrocada do capital. Revolução é você lutar para combater os comunistas. Observa ele ainda. De seu programa inicial, deste esfat de combatimento e do próprio movimento fascista, de seu programa inicial constavam proclamação da república, sufragio universal, salário mínimo, jornada de oito horas de trabalho, participação de representantes operários na direção de empresas, abolição do Senado, etc. Observem como o movimento fascista coloca vários elementos ao mesmo tempo, cuja finalidade era catalisar também os vários estratos sociais. Este esfatio, fátio de combatimento, observa ainda Toriati, organizavam-se de forma totalitária, controlando a vida dos cidadãos, pronunciando e executando sentenças, muitas vezes através das esquadres. As esquadres foram a primeira tropa de choque do fascismo e a partir delas se formaram as milícias fascistas. Estes fátio, fátio de combatimento, pronunciavam e executavam sentenças, muitas vezes através dos esquadres. o termo fátio, conjunto de varas na Itália pré-fascista, era adotado por vários grupos ou associações políticas. Com o fascismo, o termo passou a ser confundido com fascês, o símbolo dos antigos consuleses romanos. São estes elementos que Toriati apresenta no primeiro capítulo de seu livro intitulado os caracteres fundamentais da ditadura fascista. O eixo desta discussão de Toriati está no fato de que ele procura mostrar a componente de classe do fascismo, como existem certos elementos fundamentais para a instauração da ditadura fascista na Itália e como que este movimento era a expressão dos elementos mais reacionários da burguesia, mas elementos reacionários estes que precisavam colocar em movimento também a massa pequeno burguesa e franjas da camada trabalhadora. Com estes elementos encerramos a nossa discussão de hoje. Espero que ela tenha sido útil para aqueles que procuram compreender mais adequadamente cientificamente o que é o fascismo encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia, em defesa da razão e contra toda e qualquer forma de Estado fascista. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.